José Carlos Alexandrino, na última reunião do Executivo Camarário, criticou os erros de gestão do Futebol Clube Oliveira do Hospital. O Altarca recorda que não é presidente do clube e acredita que se irá encontrar uma solução para o futuro daquela instituição desportiva oliverense. Deve haver um novo projeto para o Oliveira do Hospital. Se nós não pudermos estar numa divisão, não pudermos estar noutra, o que nós devemos é fazer orçamentos que sejam realistas e não estar à espera, como alguns, que a Câmara Municipal lhe compartilhe os erros de gestão à frente dos clubes. A Câmara Municipal não está aqui para tapar erros de gestão a diretores dos clubes, nem o Presidente da Câmara. E por isso quero deixar aqui, com certeza, o Oliveira encontrar-se em discussão em termos diretivos para o Oliveira do Hospital. O Presidente da Câmara está empolgado, é um clube com uma história tremenda, é um clube representativo e por isso eu acho que é preciso termos a coragem. Às vezes, se não temos possibilidades de disputar uma determinada visão, só temos que ter a coragem de dizer que não temos capacidade, porque o desporto não pode ser sempre um dos mesmos a colocar lá o dinheiro do seu bolso, porque isto quer. E no Oliveira do Hospital, isso tem sido sintomático, porque é sempre a mesma pessoa lá meter dinheiro. E eu acho que a pessoa cancou-se e bem, na minha opinião, e por isso que o Oliveira do Hospital deve ser, na minha opinião, deve ter uma direção que tenha um projeto de consentemio com as verbas que a Câmara Municipal lhe vai dar. Estou aqui disponível para negociar pela nova direção. Em relação ao Sampaense Basquete, que tem jogado na Liga Profissional, nas últimas épocas, irá mesmo ficar na próxima pela Proliga. Acabo de negociar os subsídios já com o Basquete World, o Sampaense, eu e o seu vereador, tivemos uma reunião e já discuti-los. O Sampaense, independentemente de poder ou não ser buscado na Liga Principal, irá disputar a Proliga. O município de Oliveira do Hospital promete continuar a apoiar o desporto no Conselho, mas com conta, peso e medida.